Sei que às vezes não consigo ver Sei que mereces mais Sei que às vezes te faço sofrer Não leio os teus sinais Mas o dia nasceu E com ele uma chance para recomeçar E se o amor não morreu Eu tenho vida inteira para te mostrar Eu sem ti não sei viver Eu sem ti nem sei dizer O que seria se te levassem de mim Eu sem ti não sei viver Eu sem ti nem sei dizer O quanto eu preciso de ti Para respirar Para respirar Sei que nunca te mereci Sei bem que te falei És muito mais do que eu pedi Mas faço o melhor que sei Hoje o dia nasceu E com ele uma chance para recomeçar E se o amor não morreu Eu tenho vida inteira para te mostrar Mostrar que eu sem ti não sei viver Eu sem ti nem sei dizer O que seria se te beber Eu sem ti não sei dizer Eu sem ti nem sei dizer Eu sem ti nem sei dizer Eu sem ti nem sei dizer O quanto eu preciso de ti Para respirar Sei que às vezes não mereço o que tu me dás Para respirar Para respirar Respirar Para respirar Respirar Para respirar Vida inteira para te mostrar Que eu sem ti não sei viver Eu sem ti nem sei dizer O que seria se te beba sem de mim Eu sem ti não sei viver